vai começar o nosso Papo de Trader e olha só sempre eu tenho bons convidados aqui ou são alunos que estão iniciando do zero alunos intermediários o alunos que estão nível altíssimo dentro do Day 3 ou também convidados sem ser alunos mas que agregue muito valor aqui para você que está ouvindo o nosso Papo de Trader nosso Papo de Trader de hoje vai ser muito especial e eu quero que você me conte o que achou desse Papo de Trader hoje lá no meu Instagram arroba Herman Grebe arroba Herman Grebe isso mesmo vai lá e manda um direct fala cara curti para caramba não curti enfiou gostei ou não gostei me ajudou não ajudou beleza combinado então vamos para mais um Papo de Trader galera sejam todos bem-vindos essa live eu quero pedir uma coisa bem legal para vocês que nunca ninguém pediu na face da terra aqui nesse canal do YouTube mete o dedão nesse like compartilhe essa live porque vem gotas de conhecimento vem coisa boa aí hoje o meu convidado é o Robert Johnson galera ele não é brasileiro não mora em Manaus ele é americano Robert Johnson boa noite pessoal boa noite mestre boa noite e meu nome é inspirado no cantor de blues Robert Johnson que legal cara e quem pôs sua mãe ou seu pai a intenção da minha mãe mas ela curte o blues até hoje então cabeça dela tirou na cabeça dela não dá para entender de onde acho que não foi nem tanto o a musicalidade mas ela gostou mesmo né do nome do nome é porque como qualquer brasileiro eu termino com lima da silva aí já mostrou lá do tupiniquim né meu já sim já sim tô de bola cara você tá falando de Manaus fala um pouquinho de você quanto tempo você tá no mercado etc etc bora cara tô falando de Manaus Amazonas em pleno verão nosso assim no calor delicioso setembro é o mês mais delícia para você ter uma ideia eu tô na sala de casa assim e tô suando é a noite eu sou eu sou eu sou amazonense moro moro em Manaus é tenho 42 anos tá é fui bancário durante mais de 20 anos da minha vida tá e eu entrei no mercado basicamente por uma fatalidade e aconteceu comigo na época da pandemia eu internei numa época bem delicada onde Manaus passou por uma época bastante delicada aqui com falta de oxigênio e o Brasil inteiro sabe né cara é sim foi é nesse período eu fui dormir fiquei em coma é mais de 30 dias em coma entubado fui traqueostomizado e tal entrei em janeiro e saí somente em abril né muito tempo em UTI então trabalho de recuperação foi um trabalho bem delicado para se reaprender a fazer tudo praticamente reaprender a respirar o que eu praticamente ninguém sabia se eu ia respirar sem aparelhos ou não então todo dia foi uma luta a partir do dia que eu acordei principalmente quando eu acordei que não lembrava eu não lembrava de muita coisa como ainda não lembro de algumas coisas na minha vida realmente assim e você passa por um trauma desse você tem cortes na tua própria história na memória eu ainda lido hoje com sequelas sequelas pulmonares ligo com lido muito com sequelas neurológicas né sequelas físicas mas não penso nesse problema eu penso que eu tive uma segunda chance uma segunda chance de me tornar uma melhor pessoa principalmente melhor pessoa porque quando a gente passa por uma situação dessa onde você fica preso numa maca sem perspectiva você não se comunica você não consegue nem dizer que que dói quando alguém vai fazer um curativo em você ou quando vai te trocar você começa a refletir no que realmente vale a pena como é como como a nossa vida não vale nada tipo né cara o corpo né cara ela passa muito rápido eu lembro que eu tava num dia ótimo dia de domingo bem adoro futebol americano e o domingo tava tendo jogos e é domingo de jogos futebol americano tava super bem na segunda-feira amanhã se mal na terça já bateu pesado e aí foi decadência 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 você lembra de quem pegou você tem alguma algum release disso ou não você foi numa festa assim é cara ninguém na minha família pegou pessoas próximas próximas a mim não pegaram é então é trabalhando linha de frente bancário linha de frente não 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 dá realmente para bater assim exato a foi a quem me passou mas geralmente sabe quando você come uma comida estragada e você sabe aquela cebolinha não caiu bem basicamente isso tem uma ideia do que realmente foi entendi então a linha de frente a necessidade de estar trabalhando na linha de frente eu gerenciava uma agência como gerente geral então a gente tava ali visitando cliente ainda fazendo a economia não parar então a gente tinha que cobrar tinha que visitar tinha que cara tinha que fazer movimentar o negócio que não parava mas esse não não é o grande ponto que me fez chegar no mercado foi que a gente não vale muita coisa para os outros a gente vale para a gente para a nossa família para aquelas pessoas que nos amam né sabe os nossos amores que por muitas vezes a gente deixa a irmã para em segundo plano sabe poxa eu lembro assim cara hoje quando a minha filha pediu alguma coisa falo não cara final de semana então na sexta porque eu chegava exausto e cara você olha assim eu devia ter dado mais para ela em vez de priorizar tudo isso então quando eu fui desligado fui descartado depois que eu não tinha mais oferecer o que eu já ofereci porque lembra é hoje você consegue me ver mas eu tenho sequelas pulmonares para respirar é difícil é lembrar coisas ainda para mim ainda é é bom um caminhar pequenininho mas aí eu volto atrás e lembro quando eu quando eu quando eu acordei quando eu acordei do coma que eu só mexia o dedo e eu continuo mexendo sem perspectiva se eu não é conseguir mexer a mão e aí foi um passo de cada vez então se eu tive uma segunda chance eu vou fazer dessa chance a melhor a melhor para transformar a minha vida e não viver a mesma coisa ser a mesma coisa que eu era antes disso então me fez refletir bastante e eu sei que a caminhada ela não é fácil então quando eu fui desligado cara realmente assim meu chão caiu fazer isso por mais de vinte anos e não tá cem por cento saudável ter uma vida normal por exemplo dormir cara tem tem posição que eu não consigo dormir porque eu sinto falta de ar é a parte motor ainda ainda tem algumas dificuldades mas quando eu olho não mexia nada cara eu tô muito bem então assim é pouco mas é um passinho de cada vez eu lembro como eu queria vir para minha casa para minha casa mesmo quando eu saí do hospital fui para casa do meu irmão eu lembro que eu tenho que subir escadas para chegar no meu apartamento e aí eu lembro quando a minha meta era subir a quantidade de degraus exatos que eu tinha para chegar na minha casa cara e quando eu consegui isso isso foi uma realização foi uma realização então hoje quando eu cheguei no trade foi o que foi frustração com o mercado bancário mercado de trabalho que não me via é apto a fazer o que eu fiz cara fui gerente PJ muito tempo cara a gente procurei fazer uma gestão de pessoas dentro da com a minha equipe motivar e trazer as pessoas para para dar o seu melhor em vez de simplesmente bater um um cavalo para para correr mais sim realmente buscar algo mais dentro das pessoas e aí eu percebi que eu deveria fazer por mim então quando eu tava no chão apoiado só pela minha família é eu pude realmente assim ver cara que que eu posso ser e fazer aqui né e aí o trade entrou na minha vida eu nunca tinha olhado apesar de ter vivenciado o banco muito tempo exatamente como 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 faz operações com câmbio como a gente trabalha o edge lá dentro segurando algumas operações ali dentro através da área de câmbio do banco principalmente com empresas com clientes PJ eu nunca tinha olhado caramba olha 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 o potencial que tem fora e aí eu comecei a seguir mais ou menos em julho do ano passado né o Hermann entrou na minha vida ali em agosto setembro confesso que eu não dei a devida atenção ali que eu já tava com alguns cursos mas tu percebe que não não combina e aí cara não tô dizendo que as outras pessoas não têm resultado apesar de eu ter sentido na pele que eu duro meio que estranho ali mas a atenção e a maneira de ser sabe negócio meio energético de dizer assim cara isso combina comigo esse cara me motiva todas as sexta-feiras depois que eu entrei na arena mesmo quando eu pensava em desistir cara as lives coisas elas traz insights sensacionais então cara não é fácil é algo que requer dedicação é que é cara carinho para fazer isso e tem que ter um propósito cara porque você já tem o seu porquê já tá claro aqui para nós tem que ter um propósito ele é bem definido quando eu sentei com a minha mulher ela falou cara volta para o mercado de trabalho vamos vamos viajar eu tô louco para ver minha filha cara Hermann minha filha tá tá em Recife e ela é o amor da minha vida e assim eu quero ter a minha liberdade financeira e geográfica cara para viver estar presente na vida dela cara hoje você tava com o Instagram aberto agora pouco né e aquele abraço que você deu na tua filha cara não vejo a hora de poder fazer fazer isso com a minha mesmo quando ela tava aqui cara quando ela tava aqui eu priorizava o trabalho entendeu mas eu entendo que é uma caminhada que da mesma forma como eu comecei a mexer um dedinho até mexer uma mão conseguir ficar sentado cara para desmamar do oxigênio foi algo assim doloroso mas eu consegui cara olha quando eu olho para trás para conseguir por que que eu vou conseguir isso entendeu eu eu planilho eu eu anoto todos os meus três né e anoto no caderno lá a mês a mês aí eu eu tava vendo assim que dos meses até agora em agosto é eu fiquei três meses negativo ainda no simulador né eu faço operações na real mas ainda não é algo que eu que eu esteja confortável mas é algo que eu não penso em desistir porque eu botei na cabeça que eu quero ser quando eu sentei com a minha família falei cara eu quero ser treino a partir de agora eu tenho meu porque cara é porque é ali que eu vejo e vislumbro eh ter as rédeas da minha vida e poder focar no algo que a gente hoje não dá muito valor que é esse esse amor próprio o amor pelo nossos amores cara incrível nossos amores são esses momentos que a gente vê o quanto a família faz a a diferença a diferença quando tu te apoia esse exato e aí te dá uma força danada meu irmão foi um cara incrível também assim ó que legal e brigou por mim cada vez que chegavam para ele dizendo que eu ia morrer no hospital foi um cara que tava lá entendeu um cara que ele 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 teve uma postura de pai naquela hora sabe quando ele vocês vocês tem os pais ainda tem tem meus pais ainda são aí mas eles estão aí em Manaus ou em Recibo em Manaus em Manaus entendi cara na sua história a gente vê algumas coisas importantes que claro que com uma história diferente porém com o mesmo sentido que aconteceu aconteceu comigo mas eu queria duas coisas te falar duas coisas primeiro cara eu não sei no que você crê mas olha que Deus tem um plano para sua vida cara ele tem um plano para sua vida meu irmão olha começa a olhar para ele começa a olhar para ele começa a conversar com ele aí só você e ele e fala Deus que que você quer para mim me ajuda me direciona uma coisa pegando o teu gancho mas eu tava em coma e eu acho que foi eu acho que foi a primeira consciência que eu tive depois da EQM experiência de quase morte foi bem intensa e aí eu eu voltei para o corpo e eu tentei me mexer e eu só conseguia escutar barulho de máquina a máquina de oxigênio e aí eu lembro que eu pedi para morrer para Deus cara eu quero morrer como é que eu faço para morrer Deus falou assim comigo é como se vive e eu controlador querendo ter planilhando tudo ter como fazer foi cara como é que eu faço a partir de agora para morrer como se vive simples assim porque o mundo divino ele fala com a gente não é dando uma oração uma oratória um sermão não é simplicidade detalhes é isso aí e aí teve uma hora que o teimoso ainda perdeu eu quero eu quero morrer ele virou é como se vive e silenciou tudo a partir dali eu sabia que eu ia viver eu só não sabia como sim não sabia mas sabe o que eu trago em mim a minha dor irmão não é maior do que a de ninguém cara de ninguém a minha dor foi a minha dor eu tenho autorresponsabilidade pela aquilo que o caminho trouxe para mim de alguma forma eu tenho manifestado isso de alguma coisa aliás outro adendo é sabe as visualizações que a gente faz eu já tinha visualizado esse papo contigo agora espero visualizar os outros que eu faço que a gente trabalha a manifestação né então essa visualização já tinha feito um dia eu vou falar com o rema no papo do trailer só não imaginei que fosse tão rápido que massa cara que incrível outra coisa cara que eu quero destacar é o seguinte quando quando eu comecei no mercado cara que eu vi que eu percebi que era difícil como a engenharia que eu tinha feito que era difícil como as formas e os negócios que eu tinha feito para ganhar dinheiro assim eu empreendo desde 18 anos né eu vi que não era assim não ia ser fácil não era só eu aqui olhar que vai subir eu vou comprar e vai vender não é assim a parada mas o que me fez cara talvez esse seja um ponto bem forte aqui nessa nossa conversa nesse papo de trader é o seguinte é entender qual era o meu porquê entender qual era o meu porquê então você pode ter cara eu já peguei vários porquês para você aqui primeiro porque seu e cara se Deus me deu mais uma chance eu tenho que fazer essa eu tenho que fazer essa chance melhor você mesmo falou segundo cara eu quero entregar o melhor para minha filha tá próximo dela é a pessoa que eu mais amo tal 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 terceiro você é grato pelo seu irmão pelo que ele fez olha que louco então você tem vários porquês enraizado no seu coração aí então todos os dias quando você for visualizar o que você vai aplicar no mercado tudo aquilo que você aprendeu na arena no desat está aprendendo agora na mentoria comigo você visualiza o que você vai aplicar como você vai aplicar para você ensinar o seu subconsciente mas lá no fundo aquele porquê precisa estar muito claro para você porque se você tiver um porquê bem definido você vai atingir o alvo e não só por isso você vai conseguir ter disciplina para aplicar tudo que você tá aprendendo quando você não tem um porquê bem definido parece que é igual você tá jogando videogame ali que às vezes você senta com algum primo algum amigo algum colega não sei se você faz mais isso eu não faço mas na época que eu fazia lá com mega drive o meu porquê ali era simplesmente jogar e ganhar eu quero ganhar dele aquele porquê melhor um porquê forte um porquê de vida um porquê que contém amor que contém propósito uma coisa assim e se não ganhar você ganhou dessa vez vou ganhar depois só isso raso muito raso o porquê de vida o nosso porquê e o porquê que me fez chegar até aqui o seu porquê daqui em diante cara é um porquê muito mais muito mais é muito mais real todos os porquês são reais mas é ele é muito mais profundo ele tem um propósito envolvido né você não quer mais força muito grande exato você não quer mais exato você não quer mais é trabalhar mais 10 20 anos aí para fazer alguma outra empresa para depois eles meter o pé na sua bunda quando você vê que você não serve para nada que você é descartável você quer agora só depender de você para você conquistar as coisas que você quer na qual pode ser construção do patrimônio construção de um financeiro mas também a conquista da liberdade financeira aliás não financeira de tempo e a geográfica a hoje eu tô operando aqui de Manaus que meus pais estão aqui mas eu tô louco para ver minha filha eu tenho condição financeira de pegar um avião e ir lá pelo menos uma vez por mês para ir ver ela ou pegar ela e viajar para outro lugar sei lá meu para onde entendeu então isso é importante isso é essa mensagem que eu quero deixar aqui para o pessoal e e principalmente para você coloca em raiz esse porquê já tá dentro de você mas você precisa pegar essa ferramenta cara e transformá-la ela não é puta de uma energia energia para você ser disciplinado e fazer aquela parada acontecer qual que era o meu porquê tá meu porquê era cara eu não queria ser empregado de ninguém eu tinha feito engenharia meu pai minha mãe falava Hermann era no almoço no almoço nem tanto mas na janta Hermann já foi procurar emprego Hermann você tem um já tem um creia Hermann você tá no estágio tal cara e aí vão te efetivar ou não Hermann 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 e eu não quero isso que eu não aguento ser mandado por ninguém eu não quero isso eu quero outra coisa e aí esse porquê virou tão forte dentro de mim cara que eu comecei a mostrar resultado resultado homem hoje foi negativo mãe hoje também foi negativo e aquilo me corria não tem que fazer força para vencer porque meu porquê é forte mãe hoje é positivo 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 mãe hoje foi negativo mas foi pouco mãe positivo 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 mãe já te saquei um dinheiro aqui ó já tô comprando tal coisa mãe tô fazendo isso tô fazendo aquilo mãe vou fazer caraca hoje eu perdi vai perdi pouco olha quando eu ganhei eu ganhei muito e vai indo e vai e você vai jogando aquilo dentro de você você vira um monstro porquê porque você tem um porquê bem enraizado dali um pouco esse porquê já não já não já já era porquê porque você falou cara agora ninguém tá mais me enchendo as paciência porque eu já conquistei o que eu precisava conquistar esse propósito já foi realizado e aí internalizou dentro de mim virou hábito e agora ninguém segura mais eu virei uma máquina de fazer grana porque lá no início eu coloquei um porquê botei para moer esse negócio e fui indo e fiz a para acontecer então se você parar na se você parar para ver as histórias da dos grandes empresários milionários multimilionários bilionários como por exemplo Bill Gates como o dono dono da Apple e como sei lá vários outros aí dono da Nike dono de sei lá vários outros dono do McDonald's dono de empresas grandes você vai olha a história dos caras você pode ver que tem um porquê cara por dentro tem um enraizado tá enraizado ali o porquê dentro deles e eles pegaram aquele porquê e transformaram em energia para atingir aquele objetivo agora quando você não tem um porquê uma maioria como muitas pessoas cara achando que é mágica achando que é isso ou seja ele não comprou mentor e ele não tem um porquê bem definido ele desiste ele não chega onde você chegou que é na mentoria fez arena desate fez mentoria tá senta nas lives da da comunidade tá senta aqui nos papo de trailer tá colado entendeu a parada falou mano é esse cara aqui que vai me ajudar a realizar o meu porquê esse é o meu mentor esse é o cara tudo que ele fizer eu tô doendo essa essa é a essência da parada por quê porque quando eu comecei eu gostaria a coisa que eu mais gostaria de ter tido era arena era desate era uma um ao vivo com alguém que já já é profissional uma vez por semana né agora o que você vê cara é a galera que entra e a galera que entra ali na arena muitos fazem arena desate muitos fazem arena desate mentoria mas logo ele sai da ele sai do fogo ele sai da chama que ali uma vez por semana na arena cara tem um monte toda a diferença é hoje mesmo eu vi aqui ó no chat aqui eu tô vendo gente que já fez tudo ou que só fez arena mais desate mas que não vejo mais lá na arena só que vai ver os resultados para você ver se tá bom porque perdeu a chama cara ele perde a chama no começo ele precisa de um tempo para ele chegar a realizar esse porquê sacou então as pessoas são muito imediatistas elas muitas colocam até o porquê dentro delas só que é um porquê fraco porque raso não porque ah quero andar num carro melhor ou porque cara sei lá que a trabalhar não tem que ser o negócio porque tem que ser muito mais profundo tem uma aula disso dentro da arena desate falando porque tem que ser um negócio profundo negócio que te move um negócio que faz você acordar e ser um cara diferente todos os dias e fazer a parada acontecer né o porquê ele tem gratidão dentro do porquê ele tem gratidão não tem raiva ele não tem fúria ele não tem é ele não tem é ele não tem coisas negativas dizendo ah cara vou realizar isso aqui porque eu quero mostrar que eu tô no carro melhor uma casa melhor não porque ele tá enraizado em amor ele tá enraizado em em conquistar as coisas para ajudar a família ou quem de fato a pessoa ama etc etc não tá na fúria não tá no na inveja de de querer realizar aquilo para mostrar para o outro que é melhor não é isso é muito mais porque ele vem da alma ele não sabe exato não se sustenta ele por que que não sustenta porque a caminhada não é sim ela é simples mas não é fácil então a pessoa desiste ela só faz arena fala que é uma porcaria vai no reclame aqui igual hoje respondi um reclame aqui lá um absurdo que o cara fala um absurdo ele não entendeu nada da parada nada 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 da parada vai lá mete o pau e aí claro o advogado vai lá escreve falou cara você não entendeu nada você fez o primeiro passo da formação e você acha que você tem razão ainda a parada mais ou menos assim tem não tem um porquê a internet faz muito mal né galera a internet vende que somente alguns alguns cursos vendem que em um mês vai estar fazendo 500 600 reais mil reais ou a todo dia então isso isso traz aquela aquele brilho e aquela ganância por mais que a pessoa diga que ela não tem a ganância ela tem só cara eu vou te falar é irmão eu passei a coisa que eu mais queria quando eu saí uma das coisas que eu queria botar na boca quando sair do hospital é água olha isso eu queria beber água na verdade eu ainda não sinto gosto da água tipo não sinto gosto como eu sentia antes aliás eu não sinto um monte de coisa como eu sentia antes mas cara eu queria água e a beleza da água ela é incrível e se eu fosse só valorizar algo maior é não tem força e não tem força para dar porque tem dias que tu por exemplo dá um exemplo que aconteceu lá na na sexta-feira perol ah bacana tava no simulador fechei o parâmetro fechei o parâmetro que tal felizão falei opa já fiz meu parâmetro aqui né vou dar uma olhada para ver se o mercado vem ou quando não entrei mais depois que eu fechei o parâmetro fechei o computador legal quando eu vim para segunda-feira né eu ainda nem queria operar senti assim fala não vou mas eu fui abri sentei olhei e tomei umas atitudes erradas e aí peguei para trás peguei para trás puta fiquei frustrado e isso aconteceu várias outras vezes vai mas tem algo que movimenta cara fecha respira vai lá fora vai nas plantas vezes olha e volta volta melhor é analisa assim é cara como é interessante seguir os exercícios gravar a tela cara a gente pensa que não acho que passa os detalhes rema que assim tu tá de olho no gráfico no times em três mas cara tem hora que passa coisa que que eu entrei aí quando tu tá olhando sem a emoção calor do momento começa a perceber pô da próxima vez eu não 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 vou entrar mais aí e eu vim percebendo que vim diminuindo a quantidade de operações de janeiro para cá tá é sendo um pouco mais assertivo eu ainda tenho muito a ajustar mas eu sei que eu vou ajustar porque eu quero mas essa motivação se fosse algo só é material ou muito fraco eu já teria desistido teria tá atrás de outros bancos de outras coisas para fazer cara pra porque é muito forte é porque é muito forte tudo que você fez e o porque todo mundo aqui tem um porque forte todo mundo tem mas nem todo mundo usa nem todo mundo usa esse porque é a favor cara é muita gente ela foca muita gente a maioria das pessoas focam em muita coisa eu tava na eu tava no evento da 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 expert agora né no final de semana não sei se você viu no negócio viu tão grande exato aí eu tava conversando com a galera lá no evento é aluno seguidor que me encontrava lá né tal e e conversei sei lá vários encontrei vários lá mas conversei com dois assim e aí na conversa cara você vê que o cara o cara segue dez nego cara e segue a dez nego então o que que acontece então falando que um não é nem nenhum é melhor do que o outro mas na minha opinião quando você tá aprendendo cara a melhor coisa que tem você focar numa única coisa no único operacional nunca passo a passo na única pessoa e quando você tem um porquê bem raizado cara isso daí fica muito mais claro entendeu porque senão você você vira uma salada quando você não tem um porquê bem raizado o que que acontece você fica perdido inclusive na escolha de várias pessoas e aí o que chegaram pra mim lá nesse dia foi o seguinte cara o fulano de tal tá aí no evento também tal ele usa isso 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 que que você acha é meu aluno tá provavelmente aluno do cara também ou seja resposta foi e aí cara é testa testa se der bom vai lá faz o que o outro cara tá falando é isso se ele se adaptar melhor naquilo né exato não tem um certo ou errado não tem o melhor se o cara mostra resultado se o cara tem experiência se o cara transforma a pessoas comuns em traders success vai para cima cara vai para cima só que meu posicionamento é cara foca numa coisa só foca numa e não esquece se não tá errado é mas eu treinei muitos anos é luta Krav Maga e o mestre antes de acontecer tudo o que aconteceu eu espero um dia conseguir retornar fisicamente para os treinos e o mestre ele citava muito é Bruce Lee falava que quem era melhor um cara que treinava mil golpes o cara que treinava um golpe uma única vez um único golpe mil vezes e é interessante como você fica é letal treinando mil vezes aquele golpe porque na primeira oportunidade você tem e define tudo no que treinar mil golpes treina 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 várias coisas várias coisas várias coisas e quando você abriu mentoria hoje você foi ó certeiro no que você falou cara se especializa em algo primeiro em fica bom naquilo e isso não saiu da minha cabeça cara fica bom naquilo faz o teu sai do mercado e tá bom ninguém ninguém tá tá competido com ninguém não é então assim eu não vou pegar todas as entradas possíveis e imagináveis mas eu pegando o meu tá ótimo importa exato e deixa eu te falar uma coisa você como que foi a mentoria hoje abriu a mente aí cara cara a mentoria sabe sabe um truque de mágica que você é encantado por aquilo em que você começa a olhar como é que explodiu né como é feita as coisas como como é genial o trabalho por trás da cortina você fez isso hoje você começou a abrir pra mim as cortinas do grande show do grande truque cara eu acho que é como eu consigo definir porque foi o que eu consegui sentir mas por trás daquilo tem uma genialidade mas que são detalhes que precisam ser trabalhados certeiro tem que tudo funcionar certinho mas agora eu tô vendo aquilo e aí dá grandes possibilidades porque ele abre e uma vez que vê não desvê né então agora é seguir treinando e seguir aplicando 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 e isso é só o primeiro encontro da mentoria hein nem mais show de bola galera mete o dedão nesse like aí ó tem metade praticamente metade de espectadores pra like não é possível será que não tá legal essa nossa conversa aqui acho que não tá legal não vamos lá galera vamos lá 200 e cacetadas likes bora 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 mete o dedão nesse like aí tem que ser excelente numa única estratégia com certeza galera você ficar escolhendo tudo olhando pra todos os lados tendo 10 mentores meu irmão é difícil evoluir pode evoluir pode claro nada é nada exato nesse mundo pode evoluir sim mas é pouco provável cara porque você não tem é o subconsciente treinado você vai embalar lá toda a cabeça vai virar uma zona na cabeça vai virar um uma salada de fruta na cabeça cara aí é difícil aí é difícil manda o dedão nesse like aí galera bora 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 manda o dedão nesse like aí pra dizer pra esse youtube lindo e maravilhoso que a nossa live tá bem legal tá bem legal tá bem legal é meu vejo vejo tentar aplicar muita coisa a gente hesita é o tempo que se eleva pra tentar ver se tá tudo conforme com o que tu quer é principalmente coisas que não estão ligadas no mesmo operacional tu hesita quando tu viu a gente já perdeu o momento certo da entrada exato é tanta coisa cara que você olha 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 e você fica pensando numa coisa só as outras passam não foca numa coisa só foca naquilo lá cara e seja o melhor naquilo seja excelente seja excepcional naquilo galera manda o dedão nesse like não é possível eles não tão gostando cara não sobe o número de like vamos galera manda o dedão nesse like aí mostrar pra esse youtube que tá legal a nossa a nossa o nosso papo aqui beleza Robert você tem alguma pergunta pra mim cara não pode ser pergunta assim de família pode ser pergunta de institucional pode ser pergunta é técnica pode ser qual café que você toma qual café que eu tomo foi bom hoje na mentoria eu parei três vezes né mas duas ou três vezes não foi mas qual café cara café é comum na verdade eu tô tomando um bom agora cara só que daquelas maquininhas de expresso mesmo cara ele tem tipo ah entendi ele tem uma menta junto cara que café gostoso esqueci até a marca uma marca bacaninha aí nossa que delícia de café cara que delícia mas eu não lembro o nome você tem aquela máquina de expresso não eu sou mais da do café grão ah sei não puta caraca ela é ela é ela é machucada igual meu rosto aqui foi da intubação que eu fiquei isso daí foi da intubação esse rosto como eu fiquei muito tempo isso aqui são escárias aquelas feridas né eu tive nas costas e tive aqui no rosto quatro meses né cara deitado né entubado né três meses é três meses meu Deus não é fácil não cara e aí é o café em grãos ele ele tem a os óleos essenciais saborosos assim e cara você tá num local aí perto de Minas onde tem muito produtor de café bom aí tem muito cara eu tenho uma eu tenho família ali eu tenho família ali em patrocínio cara um dos melhores produtores de café do Brasil e da América cara patrocínio estado do mundo né porque muitos cafés mundiais famosos mundiais eles são cara produzidos aqui exato show de bola cara perguntaram aqui ó Herba vamos criar uma marca de café vai mercatinho o Variso falou boa esse café do Herba vem da Arábia Saudita o segredo é esse tem proteínas injetadas na café dele não não porque não o Aloysio perguntou o Aloysio perguntou Herma explica melhor sobre seus cursos são muitos cursos tem mentoria também tem uma sequência tem um curso Aloysio faz o seguinte cara faz arena depois você faz o desate depois você faz a mentoria você vai ter 20 anos de experiência cara Herma como eu começo é Herma como eu começo pela arena começa aqui ó nesse link aqui ó esse link aqui simplesinho aqui ó tá o link galera da da o link do evento em São Paulo eu coloquei aqui ó tô colocando aqui no chat tá olha que legal subiu o número de de like manda o dedão aí ó falta mais um pouquinho pra igualar aí galera manda o dedão nesse like ó evento em São Paulo é esse link aqui tá dia 2 de dezembro eu quero ver você lá ao vivo e presencial comigo você tem 3 meses 3 meses 3 meses pra se planejar já foram sei lá quantas vagas já foram preenchidas você precisa ser rápido porque tem um número exato de vagas tá e uma coisa importante pra parcelar em até 3 vezes pra ficar bom pra todo mundo só vai até dia 20 só vai até dia 20 do dia 20 em diante vai ser parcelamento em duas vezes só então você precisa ser rápido pra parcelar em 3 vezes Herma dá pra parcelar em 3 vezes como? no pix no boleto no cartão galera vocês estão perdendo tempo até no cartão dá pra dá pra fazer até no boleto até no pix vocês não podem perder tempo a chance tá aí em pagar em 3 vezes no boleto no cartão no pix como você quer olha lá o LERI já tá dentro tem uma galera que já tá dentro já tem sei lá quantas vagas estão enchidas então você tem que ser rápido tá você pode parcelar até no boleto só até dia 20 você que tá no instagram aqui ó pode me mandar um direct se você tem se você tem se você tem interesse manda um direct que eu mando esse link pra você parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito no boleto ou no pix tá bom? mas mas só até dia 20 tá? beleza? Robert deixa eu te falar o café eu já te falei mas eu gosto cara de manhã eu gosto do café com água de manhã eu gosto do café com água ótimo eu gosto daquele de um extra forte tipo 3 corações esse básico é o mesmo 3 corações acho que é o que mais a gente tá tomando aqui o extra forte eu gosto é agora passou do meio dia cara claro eu vou almoçar tal a tarde inteira agora mais tarde tal cara só só cafeteira mesmo aí eu tenho alguns que eu sou mais fã assim a minha mulher já vai já compra ou quando eu vou comprar também tem uns específicos eu tô tomando um agora um café bom pra caramba com só um fiozinho de menta assim cara maravilhoso o café mas eu não lembro não legal sabe por que eu continuo focando no café porque é uma pergunta porra o cara tá com Hermann com o mestre e tal vai perguntar do café dele cara cara mas o café é genial as saídas que você sai é deve ter algum um estudo sobre se levantar e tomar um cafezinho deve ter algum estudo em algum lugar quando um benéfico isso é pro teu dia principalmente quando tu tá focado no trabalho o quão benéfico é isso cara tem um cara que comentou Robert desculpa de cortar tem um cara que comentou aqui texto novo vendedor de curso peixe novo sou mesmo sou mesmo vem do curso transforma a vida das pessoas graças a Deus não só tecnicamente não só como trader mas como pessoa também tá bom só pra você saber peixe novo beijinho no ombro pra você cara se não fosse os cursos como é que a gente conheceria exato não é cara a gente a gente a gente estuda desde criança então assim exato não é que eles querem eles querem escola com professor ruim cara entendeu eles querem escola com professor ruim eles querem faculdade que não seja faculdade de engenharia que não seja um trader ou um engenheiro que foi na labuta na obra tecnicamente pra ensinar né então eles querem é isso deixa eles perderem o dinheiro deles exato escolhas escolhas assim eu acho muito muito chato quando quando tem esse tipo de de reação porque a gente sempre tem a escolha de não consumir o conteúdo exato cara é um negócio chato que eu não gosto eu me retiro eu saio e tá tudo bem tá tudo bem até porque às vezes não bate não combina aquilo né não combina pô teu estilo não combina com o meu e cara vou encontrar minha tribo vou encontrar minha caixa né porque são várias caixinhas hoje em dia exato que cada um fique feliz estando na caixinha que tá e tá tudo bem respeito eu acho que exato é algo que se precisa ser é mais trabalhado respeito quando eu me respeito eu respeito o próximo exato e aí quando eu respeito o próximo eu não invado o espaço dele e nem tenho mais que fazer isso mas Robert sabe o que que é isso são pessoas que não entenderam o porquê tem gente que fala assim pra mim ah você ganha tanto dinheiro e por que que você vende curso ele não entendeu o propósito que dinheiro não é merda nenhuma cara se eu quiser desligar toda a luz aqui fazer tudo aqui só com os meus negócios só com tudo meu patrimônio com tudo que eu construí meu irmão eu vivo o resto da minha vida mas eles não entendem isso a mesma coisa que o Flávio Augusto bilionário pra que que tá vendendo sucesso.com lá pra ensinar e novos empresários a chegarem onde ele quer Janquier Diniz quer mais? o dono lá da da Wizard esqueci o nome dele quer mais? tem tanta gente cara por que que o Abílio Diniz bilionário pra que que ele cobra 80 mil a palestra dele? pra que? não precisa só pro custo do cara a galera não entende que quando chega num determinado ponto da nossa vida da nossa realização pessoal do sucesso de muitas pessoas aquilo não transforma só em resultado financeiro mas num propósito de deixar um legado num propósito de formar novas pessoas num propósito de ser lembrado daqui um tempo é isso que eles não entendem eles não tem esse gostinho porque nunca realizaram nada nunca tiveram nada de de nunca tiveram de resultado financeiro no bolso nunca entregaram emprego provavelmente nunca cara ajudaram novas pessoas são egoístas com elas mesmas mas talvez é mas às vezes eu refleti muita coisa nesse tempo de recuperação que ainda que ainda trabalho minhas recuperações é mas será que a pessoa realmente sabe o que ela quer? quando eu não sei o que eu quero o que eu sou essa busca pelo que eu sou ela faz muita diferença para te nortear se tu não sabe quem é e nem o que tu quer se tornar tu é um papel no vento né? tu vai conforme o vento te leva e eu não quero ser isso mas tá tudo bem é escolha tá tudo bem é eu só tô fazendo um comentário aqui cara que eu já tô cansado de responder isso mas eu gosto às vezes de comentar mas é uma minoria né cara é uma minoria que é uma minoria revoltadinha que não consegue ter resultado não sai da caixinha porque você acha que algum grande empresário alguém bem sucedido em qualquer área mesmo sendo CLT um grande gestor um grande executivo ia perder o tempo pra falar pra vir aqui igual igual alguém comentou aqui nem merece nossa atenção esse cara aí falando do nosso mestre o protocolo bicicleta falou exatamente isso então com certeza é pessoa mal sucedida que nunca conquistou nada na vida e que fica com mimizinho com dodóizinho por conta do sucesso e por conta da não vai mais se conquistou não é feliz boa e se conquistou não é feliz boa Robert porque porque ele conquistou mas ele não tem um propósito se ele tivesse ele não estaria aqui perdendo o tempo dele ele estaria ensinando o que ele fez pra ele chegar onde ele chegou pra outras pessoas nem que for pra familiares ou pra pessoas próximas perfeito tô de bola o Francisco Araújo falou senti sua falta na segunda-feira na rede social Francisco eu tava tão arrebentado tão arrebentado você não tem noção por conta do final de semana por conta de um monte de coisa que tá acontecendo aqui graças a Deus e aí eu falei cara me esquece celular joguei o celular do lado fui resolver um monte de coisa e como é uma semana de feriado vou viajar acho que na quarta ou na quinta-feira então eu quero dar uma respirada saca uma uma sei lá um tempo pra mim mesmo assim sabe porque é muito intenso galera vocês não estão entendendo é muito intenso você ficar postando respondendo e responde gente eu tô desde quinta-feira passada quarta ou quinta-feira passada sem responder um direct no Instagram e provavelmente eu vou fazer só na próxima semana provavelmente por quê? porque eu preciso de um tempo pra mim não é fácil esse ritmo aqui de responder três vezes por dia direct de fazer isso toda hora essa parada toda certo? então eu tô querendo priorizar mais quem tá dentro comigo da formação lá na comunidade quem vai tá nos ao vivo comigo aliás galera sexta-feira quinta é feriado mas sexta-feira eu estarei ao vivo com vocês da comunidade arena sexta-feira essa sexta-feira não vai ser feriado eu estarei em viagem mas eu vou fazer a live na sexta-feira com vocês espero que tenha movimento no mercado né porque como é feriado na quinta provavelmente não vai ter tanto movimento mas estarei ao vivo a partir das nove horas da manhã lá tá bom? deixa eu ler alguns comentários aqui mestre senti sua falta beleza peixe vivo morreu morreu esmagamos ele Hermann existe um curso básico pra começar aprendendo a operar no grau Adriano Stange começa pela arena cara começa pela arena é por esse aqui ó começa por esse aqui ó tá boa noite mestre dia 2 tô colado em você vou sugar seu DNA Davi quero dar um abraço de você em cada um que for no evento cada um pode ter 100 ou 200 pessoas cada um lá eu quero olhar no olho dá um abraço vai ser só palestra incrível tô levando eu e mais 3 traders profissionais que já ganharam milhões no mercado tá? vai ser animal as palestras você não pode vai ter meu interação network vamos almoçar junto vai ser animal tá? então você não pode perder e tá fora desse evento não pode se você tá sério em fazer um 2024 melhor pra você pra sua família sendo você meu aluno ou não eu dou prioridade pra alunos mas sendo aluno ou não de repente tem alguém que não é meu aluno mas me tomou como mentor aqui nas redes cara vai pra esse evento aí vai pra esse evento aí tá? eu tô pôr no link aí de novo vai pra esse evento que vai ser incrível você vai ter condição de ajustar a sua mentalidade entender como você ajusta o seu emocional pra que em 2024 meu irmão você busca alta performance e você arrebente em resultado vai por mim vai ser incrível esse evento então clica nesse link aí cara vai pro evento beleza? deixa eu ver aqui caramba galera muita gente quem não ama o Herminha tá morto por dentro gostei da frase Erlan cai em lista de espera tem previsão de abertura? Wellington me manda um direct lá no Instagram me manda um direct no Instagram que eu te mando uma vaga vamos fazer assim me manda um direct no Instagram que eu te mando uma vaga bancário nunca mais Robert só nos adoece Marcos Gonçalves provavelmente era bancário também Robert ele sabe exatamente o que a gente passa ainda mais gerente geral você é louco dia 2 São Paulo vai parar Rafael Rodrigues vamos galera e eu tô tentando eu tô tentando nessa data do dia 2 fazer o lançamento do meu livro tá? que já tá indo pra editora essas paradas todas se Deus quiser vai dar certo não é uma garantia ainda aí a galera em massa lá no lançamento vai ser top mas tenho o máximo interesse em realizar meu sonho ser um trade que ganha de 100 a 200 por dia espero conseguir José só depende de você galera correu muito rápido aqui é muita coisa na sexta são as mesmas sem você Erlan 2 do 12 tamo junto no evento parabéns pelo testemunho do Robert Maiocis que top estaremos juntos lá Evandro aqui de Dallas Evandro abaixo pra você querido uhul se tiver movimento a gente troca ideia na sexta tá ótimo se Deus quiser estaremos ao vivo Robert taparei sendo um cuscuz suando é é Manaus Manaus é muito quente né galera eu estarei com você lá mestre boa Francisco começa pela arena Carlos Rego boa boa estarei lá alto Cardoso vambora galera manda o dedão aí ó dá pra pagar em 3 vezes no cartão de crédito dá pra pagar acho que até mais no cartão se não me engano 3 vezes no boleto galera não é possível que vocês não vão conseguir pagar 3 vezes no boleto 3 vezes no pix galera é bizarro vocês não irem nesse evento mano 3 vezes no boleto e 3 vezes no pix só que essa promoção de 3 vezes em 3 vezes só vai até dia 20 agora tá já tô avisando pra depois não chorar beleza beleza é isso esse cidadão tá querendo alguma fórmula mágica não entende que o psicológico é exatamente vamos galera vambora quero ver vocês lá no evento Robert cara sensacional sua história sensacional os papos de trader normalmente eu não tô não tô indo muito eu não tô demorando muito eu tô indo mais sendo direto a ponto 40, 50 minutos uma hora no máximo você pode ter certeza cara que o que a gente conversou aqui hoje principalmente no ponto chave dessa live que eu considero que é o porquê bem definido cara você pode ter certeza que ajudou muita gente que tá aqui ó a gente tá com praticamente 300 pessoas ao vivo aqui então sem dúvida alguma exato nosso objetivo era transmitir cara a sua história transmitiu esse esse seu passado é tão recente né e a gente trazer isso pro presente cara uma nova chance não só o Robert mas todo mundo tem aqui cara se fizer boas escolhas pra ter um futuro melhor mas a grande chave é você enraizar o porquê dentro de você pra você atingir esse objetivo sem o porquê meu esquece velho não é no day trade é na engenharia é no direito é na faculdade é no curso técnico é na é na aprender uma nova língua é num relacionamento é ser pai é ser mãe é ser um bom filho é ser um bom esportista qualquer coisa na vida é ser um bom só tudo se você não tem um porquê bem enraizado você não consegue atingir seus objetivos então eu acho que esse foi o ponto cerne esse foi o ponto ideal aqui da nossa live espero que vocês tenham é sem dúvida alguma é pegar alguma gota de conhecimento pelo menos esse pá caraca qual que é o meu porquê olha aí pra dentro de você qual que é o seu porquê não porque raso é porque profundo né você tem que jogar isso pra dentro da sua alma cara pra você atingir seus objetivos e aí você faz a minha formação faz tudo certinho que sem dúvida alguma você vai vencer você mesmo você disciplinar e atingir seus objetivos Robert muito obrigado se você quiser deixar aí um minutinho aí até um minutinho pra falar eu quero agradecer espero realmente assim ter contribuído cara é só seguir segue realmente não tenha vergonha dos teus porquês isso vá profundamente só isso muito obrigado assim você é uma inspiração assim toda ajuda todos os dias pensa assim cada cada stories ou cada cada coisa que você compartilha da tua vida ela de alguma forma ela ajuda alguém que em algum momento ela tá meio fraca ali e você consegue resgatar parece que num stories ou no ao vivo cara tu traz de volta o ânimo do cara cara isso não vou desistir e vamos seguir feliz cara cara quando eu comecei velho era tudo muito mais difícil do que vocês tem hoje muito mais muito mais difícil muito mais caro não tinha bolsa aqui no Brasil é não tinha conta simuladora ou conta demo não tinha nada disso cara vocês tem um privilégio enorme vocês que estão aqui no YouTube no Instagram pra fazer o mesmo caminho que o Robert tá fazendo cara que foi arena foi desate agora na mentoria então além do caminho mais simples agora que você tem a percorrer a coisa mais incrível que tem é o preço que você paga por isso o valor do investimento imagina quanto que eu gastei pra estudar na Alemanha nos Estados Unidos o tempo os hotéis os cursos tudo quanto que eu não gastei nisso cara e quanto que você não tem de investimento muito mais baixo muito mais pequeno muito mais insignificativo perto dos 20 anos que eu entrego pra você de todo acompanhamento que eu faço com você é é é bizarro de diferente saca então tá tudo muito mais acessível muito mais próximo de vocês só que a maioria não abre a mente não abre é é os olhos cara estão tampados aqui achando que é qualquer coisa achando que é mais um discurso mais uma coisa mais um sei lá o que e não não toma uma ação não tem atitude de começar então é essa mensagem que eu queria deixar pra vocês aqui no Instagram e aqui no essa galera toda aqui no YouTube muito obrigado que Deus abençoe a vida de vocês Robert Deus tem um propósito na sua vida viu joga ele pra dentro aí de você faz isso com certeza cara que ele te trouxe de volta porque ele tem grandes coisas aí pra pra falar ainda no seu coração na sua alma você pode ter certeza disso galera galera fiquem com Deus Deus abençoe a vida de vocês um beijo no coração de vocês aqui do Instagram aqui do YouTube muito obrigado aí pela confiança pela parceria por me escutarem até aqui parabéns por vocês não desistirem fiquem com Deus tá tchau tchau valeu galera aqui do Instagram e é isso o que você achou do nosso papo de trader de hoje não esqueça de me contar lá no Instagram arroba hermangrebe o que você achou e se você curtiu nossa conversa e quer dar um passo adiante e fazer parte da minha formação de trader arena mais desate pra você que tá começando absoluto zero que ainda não tem consistência em ganhos não deixe de me acompanhar no Instagram e de se cadastrar na lista de espera que tá lá no link da minha bill ok valeu até o nosso próximo papo de trader